Meio que é pessoal, sejam bem-vindos ao Allspeed Drive e sejam então bem-vindos a mais um episódio de Avaliando os Carros Subscritores. Já não trago aqui há algum tempo e é uma coisa que vocês constantemente estão aqui a pedir. Eu, para vos ser sincero, neste preciso momento em que estou aqui a falar, nem sei qual é este episódio, mas aí no título diz o número porque já gravamos vários e vários episódios desta série e vocês gostam muito. Se vocês pretendem que a série continue, deixem já o vosso like aí que é super importante para apoiar o canal, para os vídeos serem mais recomendados. Subscrevam também o meu canal, ativem as notificações todas e sigam Allspeed Drive no Instagram. E se tu queres que o teu carro apareça aqui, envias um e-mail para este e-mail que está aqui, avaliar.ast.gmail.com, com fotos do teu carro e alguma informação sobre ele, as alterações que ele tem, se o compraste o original, o que é que fizeste nele e ideias futuras. Por isso, malta, hoje estamos aqui para mais um episódio. Para começarmos aqui, nada melhor, começamos aqui com este EP3, carro que eu adoro, simplesmente adoro este carro. E aqui enviado pelo Diogo Silva, ele disse, boas ASD, aqui vai o meu EP3 Type-R. A nível de rendimento, o carro tem apenas admissão, escape super sprint em inox com panela final, estética conta com mais antes RPF1 em 17 e molas HR. O restante dos talhos ficam pelo cofre interior, algumas peças de destaque, é uma Bacchia Bride low max para sobressaído. Futuramente, algumas modos de rendimento e esteticamente, talvez um lip kit completo e umas mudanças de cores. Um abraço. Um abraço a dia, Diogo Silva. Malta, isto é um carro, meu, esqueça, é qualquer coisa, eu adoro este carro, pá. Eu sei que isto é tudo à base de gosto, mas é um carro que eu dou nota 10 de 10, sem dúvida, esquece. 10 barra 10. Vejam aqui, olha aqui a cofrezito, que está uma foto escura, mas dá para ver aqui isto em carbono, não sei se é a cofrezito ou é a mesma peça que fica em carbono, no entanto, esquece, é um carro lindo demais. Olha para aí, adoro, 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 coisa linda, coisa linda. E este, eu não tenho muito a dizer, para avaliar isto, a minha avaliação é sempre um 10 de 10, num carro deste é 10 de 10. Sinceramente, acho que está lindíssimo, uma coisa que eu se calhar fazia, baixava um bocadinho mais, mas se falares tens as molas HR, não tens coils, por isso, estava aí mais que suficiente, mas esteticamente se calhar só baixava mais, porque de resto gosto muito da maneira que tens o carro, até mesmo antes, acho que ficou muito fixe, baixava mais um bocadinho, de resto não aponto nada. Vamos ao próximo. Temos então aqui um 530D, enviado aqui pelo Ruben Fonseca. Boas, sou o Ruben e que apresenta o meu antigo 530D. É um S60, 218 cv, e o carro conta com cerca de 330 a 350 cv, mas com material para mais. Tem um IC Wagner, tem turbo híbrido, injetor 35D, nada de pack M. Um grande abraço e o que é que mudarias? Basicamente, então, aqui o Ruben mandou-nos aqui umas fotos, que não são as melhores, malta, não são. O carro, para mim, é um carro que eu acho top demais, e é um carro que eu gosto muito. Malta, estes carros, estes 530s, para mim, são carros lindos. Esta frente, para mim, é super agressiva, adoro. Estas jantes, malta, são jantes lindíssimas, e é um carro brutal. A única coisa que olhando para este carro faria, é sem dúvida, baixá-lo mais, e há outro pormenor aqui. Sendo que esta janta é tão linda, falta ali uma coisa para dar aquele realce que fica mesmo agressivo, que é o pneu mais esticadinho, que esta janta, eu acho que é das jantes que mais se enquadram nestes modelos de carros. Acho que ficam sempre perfeitas, acho que combina com tudo, e é uma jante que é só o pneu esticadinho e baixinho, e o carro é, pá, basta isso, e o carro tem uma postura incrível. O carro, por si, já é bonito demais. Se calhar para ir aqui um malarãozinho, aquele lipozinho que se usa aqui na mala, é uma coisa soft, simples. Pá, na minha opinião, gosto próprio, claro, estamos aqui a dar a avaliação. Pá, e eu removi este autoconho dos traseiros, são coisas que eu acho que fica ali demasiado. Sem dúvida, um carro lindo demais, e neste aqui, vou-te dar um 8.5 de 10. Sem dúvida, um 8.5, porque é um carro que é top demais, e, vou falar de 330 cavalos, isto anda muito bem, malta. Isto já com uma répera já anda muito bem, um carro que anda muito bem, e eu gosto muito deste modelo. Por isso, Ruben, muito obrigado por teres enviado a tua máquina, para lá para o próximo carrinho. Esta vez aqui é um carro muito interessante, um clássico, e um carro que eu teria todo o gosto em gravar para o meu canal, sem dúvida, tal como as outras pessoas que já cá vieram aqui, tal como o 530 e o EP3, gostaria boa de gravar, porque são carros que eu gosto mesmo muito, e hoje temos aqui mais um, mas desta vez um clássico. Aqui, o Ruben enviou-nos de Leiria, é um W115 de 1975, anticarro da Embaixada de Macau, já com algumas alterações, sendo a última alteração, uma aplicação de um teto de abrir em lona e led, tipo um carro da Embaixada de Macau. Que grande cena, olha que coisa linda, vejam-me, olhem a aparência deste carro. Eu vou parar tudo isto. Isto era um carro, sem dúvida, para ir a uns passeios de domingo, gostaria de ter. Que coisa bonita. Malta, sem dúvida, este aqui, em termos de avaliação, eu nem sei o que lhe diga, porque isto é um clássico, um clássico deste, é ficar como está, por isso é 10 barra 10, porque este carro está lindíssimo. E é um modelo super exclusivo também. E estamos a falar de um carro que veio de Macau, mano. Estamos a falar de um carro com bastante história, tipo Ruben, mano, se um dia puderes gravar isto, teria de mesmo tudo gosto, porque sem dúvida, isto está espetacular. Dar uma voltinha nisto, seria sem dúvida, um prazer. Mais um carrinho muito, muito porreiro aqui no canal, sem dúvida. Vamos ao próximo carro, desta vez aqui um Golf 7.5, aqui um GTI, enviado aqui pelo Miquel. E temos aqui então a mensagem dele. Boa, está tudo? Aqui tens o meu pequeno bicho, um Golf 7.5 GTI Performance, 245 cabalos. O carro tem então, suspensão a ar, airlift performance, 619 modtech, escape completo de 89, repro de 340 cabalos, o carro contém com 505 de binário, ou seja, o carro está a andar muito bem, velas, bobinos, filtro, inlet, outlet. Diff frontal, diffusor traseiro e do lado, ou seja, as embaladeiras, mais o elarão. No futuro, tenciona meter um turbo maior, intercooler, bomba de baixa e alta pressão, e quero chegar aos 480 a 500 cabalos. Bancos esportivos e também tenciona pôr um volante em carbono e um wrap, e a cor seria o azul beba. Para ser sincero, olhando para este carro, da maneira que ele está, eu acho que está fantástico. Vejam bem a postura do carro, malta. Acho que qualquer carro com suspensão a ar fica sempre uma coisa espetacular, e este é mais um caso. O carro está com um aspecto mesmo muito, muito agressivo, como vocês conseguem ver, com uma postura incrível. Vejam bem isto, está mesmo abusado, mesmo abusado. Está bem isto, meu Deus. E tem o teto daquela maneira, que é uma coisa que um dia, um dia tenciona pôr o teto assim. Acho muito engraçado ter o teto com estas luzinhas. Ora bem, falando aqui sobre este carro, pá, sem muito a dizer, acho que o carro também é um carro que está a 10 barra 10, na realidade, que isto está fenomenal. Ele tem uns películas, tem um rebaixamento agressivíssimo por causa da suspensão ar, obviamente. Tem umas jantes lindas, uma cor linda. Pá, sinceramente, o azul bebé, não sei se seria a cor ideal para este carro, do meu ponto de vista. Acho que a maneira que está fica melhor do que o azul bebé, mas isso, claro, gostos são gostos. Se o fizesses, pá, desde que tu fiques satisfeito, é o que importa. Mas a minha opinião, da maneira que ele está, acho que está mesmo muito bem. Em termos de potência, pá, andar com 340 cavalos já é altamente, já deve andar muito, muito bem. Mas, claro, passares da barreira dos 400 para cima, já é outra história, que é sempre muito mais fácil. Sem dúvida, é mais um carrito aqui daqueles que não decepciona. E é um carro que vocês também gostaram. Até agora, estou a ver carros muito fixos, é chato, sério, malta. Quero que vocês comentem aí em baixo, já sabem, comentarem aí em baixo, qual o carro mais fixo que vocês acharam deste vídeo aqui. E então, para o último carro deste episódio, temos aqui este BMW, um E30 316i QP, enviado aqui pelo Miguel. Boas, António, está aqui o meu E30 e ele está todo original. A única modificação que tem são as Janss, que são uma Japan Race 515. De resto, está tudo original. No futuro, portanto, rebaixar, meter o Aileron MTEC 2. O Miguel também diz aqui que tem um canal, que é o Miguel Hashtag 118, que ainda está a começar e só tem 97. Obrigado, Miguel, um abraço para ti. Malta, dêem lá um checado no canal do rapaz, aqui o Miguel Hashtag 118. E, basicamente, este aqui é o carro dele. Ok, malta, é um modelo que eu acho lindíssimo e é uma base incrível para quem quer pôr o carro tudo piso. Para quem já viu carros destes em projeto de distância, ficam com qualquer coisa de absurdo. São carros sempre lindíssimos. Isto aqui com uma suspensão a ar. Pá, no meu ponto de vista, olhando para o carro, se for a tua ideia, alterar nesse aspecto. E eu, pá, não manter... É assim, claro, que são gosto, são gosto. Eu gosto de mexer sempre, manter a original um bocado complicado. Mas, por exemplo, neste caso, eu se calhar trocava-lhe por umas gentes maiores. Um pneu mais esticado, muito mais, que os pneus estão um bocado de balão. E uma boa suspensão para pousar bem o carro. De resto, o carro já se torna completamente diferente. Já fica outro carro. Um rebaixamento e um pneu esticadinho já é outro carro mesmo. Ficas com um carro completamente diferente do que tu tens. E, sem dúvida, olhando para isto, era o principal para mim. De resto, claro, há sempre coisas a fazer. Mas isso, estou sempre à base de gostos. Mas, no que eu olharam assim para o carro, pá, acho que isso dava-te logo uma vida. Mesmo com as gentes que tu tens. Ou seja, este modelo de gente em maior e o pneu esticado e um bom rebaixamento. Ou até, se possível, claro, uma suspensão a ar. Tinhas um carro completamente diferente. Mas, sem dúvida, é um excelente carro. Porque é um carro que eu gosto muito também. Miguel, muito obrigado por tê-vos enviado. E, pá, sem dúvida, é uma base muito fixe. Se queres inventar aqui e começar a alterar esta nota. Por hoje foi isto. Já sabem, deixar o vosso like, que é super importante. Se queres que o teu carro apareça aqui no canal, envias um e-mail para avaliar. AST.com com os dados do teu carro e algumas fotos. E foi mais um episódio de Avaliando os carros de subscritura. E, por hoje foi isto. Um obrigado a cada um de vocês. Fiquem bem. E aí Legenda por Sônia Ruberti